Bom, queria-te dar um grande abraço porque se estás a ver este vídeo é porque te registaste e ainda tens lugar na live que vamos fazer, no sentido de recebes os dados e os elementos. Vão ser aqui temas muito importantes que vamos passar, que eu acho que talvez seja a grande competência nesta altura de pandemia, que é liderar com o coração, que é a forma como as grandes marcas fortes, pessoais ou não, vão sobressair e criar valor para a comunidade e para o mundo, de alguma maneira. Vou-te passar muita informação, vamos fazer 7 momentos, 7 lives, se quiseres, esta é a primeira que vai acontecer nesta sexta-feira e depois vamos fazer mais 6 com conteúdos estruturados, um de cada vez, ao longo do tempo, com os teus dados. Eu já te posso enviar informação para tu assistires mesmo que não consigas acompanhar as redes sociais. Portanto, queria-te dizer, toma notas, vais poder interagir comigo e connosco e quero-te ajudar muito a que nesta fase tenhas uma marca pessoal mais forte, que consiga liderar pelo coração, está bem? Um grande abraço e vemos na live. Até já.